Oi gente linda, tudo bem com vocês? Eu estou aqui na Casa China da Rua Barbosa aqui de Curitiba, olha só. Eu vim fazer umas comprinhas pra decorar a minha casa e vocês vão acompanhar. Então vamos lá? Vem comigo! Gente, vamos começar as nossas comprinhas. Tem muita coisa aqui e vamos achar as cores de rosa, não é mesmo? Gente, eu encontrei uma garrafa térmica de dois tons de rosa e eu vou levar esse aqui que é meu tom favorito. O que vocês acham? Gente, eu estou precisando disso e achei em tons pastéis, olha só. Tem azul, verde, rosa e eu achei bem bonito. Eu sou viciada em copos, então eu amei esse. Esse é chantilly, tá? Não é sorvete. Olha que lindo. Olha a variedade que tem de tapetes, tem vários tons de rosa, o que eu fico mais emocionada. Mas acho que eu vou levar um desse Barbie para trocar o meu, que esse aqui está combinando muito mais com o meu banheiro, né? Gente, olha só o que eu achei, essas almofadas de cadeira e eu pensei em colocar na área da piscina, que é uma coisa que você pode molhar, olha só. Tem esse rosa maravilhoso, eu achei muito lindo. Tem várias cores também, mas esse aqui é mais a minha cara. Gente, aqui tem muita coisa de decoração. Claro que eu estou olhando, focando a cozinha, né? Eu preciso de coisas para a cozinha. Mas tem muita coisa, olha só. Tem porta-retrato, tem quadrinhos, olha só. Gente, ignorem a intrusa, tá? Ignorem, por favor. Bom, aqui também tem mais porta-retrato. Olha aquele de brilho. Deixa eu mostrar para vocês. Olha isso. É de brilho. Eu escolhi essa caixa organizadora, que ela vai ser perfeita, mas tem muita variedade. Olha só o tanto de potes, gente. E essa daqui combina com as minhas coisas. Com certeza eu vou levar essa garrafa de flamingo. Linda. Olha só o que eu encontrei aqui, que graça. Escorredor de arroz. Eu gostei desse tom, vai combinar muito com a cozinha. Então, bora pôr no carrinho. Tá bom? Gente, agora eu entendo o porquê que diz que a Casa China tem. Porque aqui você encontra tudo, gente. Sério mesmo. Material, decoração, coisa de cozinha, coisa de quarto. Tudo que você imaginar. Até a linha pet, gente. Vocês acreditam nisso? Casa China, você tá arrasando, meu bem. Porque tem muita coisa rosa. Vocês têm noção? Eu tô conseguindo me encontrar aqui. Por quê, gente? Eu encontro copos. Eu encontro potinhos. Encontro muita coisa do meu estilo. E vocês não têm noção. Gente linda! Eu quero mostrar para vocês algumas das coisinhas que eu comprei lá da Casa China. E eu vou compartilhar com vocês agora. Minha cozinha vai ficar ainda mais rosa, né, gente? Eu sempre comprei na Casa China. Só que eu não tinha me dado conta de que aquela brincadeira tem tudo, gente. Tem tudo mesmo. Tudo que você precisar, você encontra lá. Você encontra lá tudo cor de rosa. Não só cor de rosa também. Você encontra uma variedade de cores. Mas eu me encontrei, gente. Como vocês podem ver, tem muita coisa rosa aqui. De vários tons, né? Na verdade, é um pouco de cada coisa que eu estava precisando. Pra complementar minha cozinha também. Porque decorar e arrumar uma cozinha toda vazia é complicado. Mas, graças a Deus, já está dando certo. Olha só, gente. Tem rosê. Tem rosa claro. Tem esse daqui que é muito cara de verão. Tem esse pink. Tem esse outro pink. Tem esse rosinha aqui. Esse rosa claro que é o meu favorito. Casa China. Muito obrigada pelo Vale Compras. Eu amei. Simplesmente me encontrei. Surpreendi com essa loja. Que, como eu falei pra vocês, gente. É um lugar onde eu compro. Sempre que eu quero alguma coisa. Algum pote e alguma coisa de decoração. Eu vou na Casa China. Porque encontra, gente. Lá encontra tudo que se imaginar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vídeo de like. Se inscrever no canal pra você que ainda não é inscrito. Para fazer parte dessa família mais cor-de-rosa do YouTube. Vai aqui embaixo. Se inscreve. Ative o sininho de notificações. Fiquem com Jesus. Que ilumina e abençoe a vida de vocês. Até a próxima. Big beijo. Cor-de-rosa. Um milhão e novecentos mil coraçõezinhos da nossa família mais cor-de-rosa do YouTube. Tá bom? Acompanhe a nossa playlist do diário de decoração. E me conta o que você está achando. Só não se esqueça também, antes de ir embora. Porque eu não paro de falar mesmo. Não se esqueça de... Você que achou alguma decoração diferente no rosa. Alguma, sei lá, um eletrodoméstico. Qualquer coisa que você achar relacionado a casa e decoração. Me marca lá no Instagram. Isso tem me ajudado bastante. Tá bom? Um beijo. E tchau.